Um galo canto no oriente, ai, 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 sou eu a estrela da guia, ai, ai, anunciando a humanidade, ai, 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 eu, menino Deus nasci, ai, 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 em uma esprevaria, Vinte e cinco de dezembro Se dorme no colchão Deus, menino, foi nascido Ai, 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 nas folhas secas do chão Ai, 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 pra nossa salvação Ai, 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 ai Senhora, dona da casa Ai, 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 ai Ó e a chuva no telhado Ai, 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 ai Vem olhar o Deus, menino Ai, 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 ai Onde está tudo molhado Ai, 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 ai Com os três reis a seu lado Deus me paga a bela oferta Nós deu tão alegria O divino santo rei São José e Santa Maria Hão de ser vosso guia O divino santo rei O divino santo rei O divino santo rei O divino santo rei